Mas em que momento que teu pai falou assim, pô, botar esses meninos pra trocar um soco? Como que surge isso? Que geralmente bota os meninos pra jogar um futebol. Na verdade meu pai sempre foi lutador de vale tudo, né? Lutador de vale tudo, lutador de... Na época que o vale tudo valia tudo mesmo. Tudo mesmo, cotovelada, soco no olho, puxava o cabelo e tudo. Só um detalhe aqui, pra quem não conhece, eu vou falar o nome do pai do Yamaguchi, Toro Moreno. É um lutador, um cara que sempre lutou, como ele acabou de falar, vale tudo, boxe e tal. Hoje tem 83 anos. 83 anos. E aí tá procurando ainda fazer a luta de despedida. Agora não é brincadeira não, o Yamaguchi falou pra gente antes aqui, não foi? Foi, foi. Tá procurando e apareceu um adversário aí. Apareceu um adversário de Curitiba, desafiando ele, quer fazer também uma lutinha. E ele falou o que pra você? E ele falou que quer lutar pra mim, promover essa luta, correr atrás, e ele quer subir no ringue novamente. E você já se comprometeu comigo, vai trazer ele aqui pra ser entrevistado pra gente. Vou trazer ele aqui, Rosinho, pode esperar que ele vai trazer. Ele é muito figura, ele que ele conhece, tem que se inspirar naquele cidadão, porque ele é uma figura, ele é verdade. Mas como é que foi que seu pai botou vocês no esporte, cara? Então, é... Então, pai, mas gente... É... Assistei meu pai treinar, é... Todo dia... Só, deixa eu te interromper, mas assim, vale tudo. Seu pai tinha técnica? Ele era um cara que estudou alguma arte marcial? Ou ele era um cara que foi aprendendo, observando? Como é que era a pegada dele? Meu pai, ele foi roupeiro dos greitos, né? Meu pai, ele tinha o judô, o jiu-jitsu, bem assim. Mas meu pai, assim, na verdade, ele usava muita força. Ele chegou a lutar com o Maldemar Santana, um antigo lutador, que era muito conhecido, e saiu no jornal na época, ele tem até reportagem em casa, se eu não me engano, a força empata com a técnica. Meu pai era muito forte, meu pai, ele agarrava o adversário e dizia assim, se você não me ganhar, eu te ganho. Tipo assim, você vai ter que tentar sair do meu golpe aqui. Adversário, às vezes, do mesmo peso, até mais pesado que ele. Até mais pesado, porque na época não tinha categoria. Não tinha categoria. Era desafio e assim rolava. E aí, nós, assistindo meu pai treinar dentro de casa, vendo meu pai ali, e aí comecei a ter gosto com todo o negócio. Eu começava a querer imitar meu pai, meu pai começou a ver aquilo. Então não foi ele que puxou vocês, é vocês que foram com vontade. Na verdade, meu pai nunca forçou nós fazermos nada assim. Por que rolava um boato que o seu pai era meio como o pai do Michael Jackson? Que ele batia em vocês, para vocês lutarem, essa coisa toda. Não tem isso. Não, não. O pai nunca, nunca gostou dele na gente. Isso é verdade. O pai nunca... Falar a verdade para vocês, minha mãe é mais brava do que o meu pai. Isso é verdade. Isso é verdade, né? Mas, tipo assim, nós sempre acompanhando o pai. E aí, com 13 anos de idade, foi onde teve uma competição de boxe aqui no Espírito Santo. E aí eu falei, pai, quero entrar. Os caras, tudo mais velho que eu, tudinho. Meu pai ficou com medo de me colocar. Falou, não, mas é muito magrinho e tal. Porque na época eu pesava 54 quilos. E aí, eu insisti, 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 até que ele me colocou. Fiz duas lutinhas nesse campeonato, fui campeão. Aí foi o gosto. Com 13 anos? Com 13 anos de idade. E os caras eram muito maiores que você? Muito maior, muito maior. Tinha categoria, mas os caras eram com mais idade que eu, tudinho. E aí eu consegui ser campeão. E aí foi aí que eu comecei a querer, a crescer no boxe. Eu falei, eu quero ir para São Paulo, quero viajar, quero conhecer. E aos 14 anos, meu pai comprou uma passagem para mim para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo sozinho, né? Fiquei em São Paulo lá. Treinando com o pessoal de lá. Treinando, no clube Aderson Caetano, né? Você conheceu Maguila? Conheci Maguila, conheci Maguila, conheci Adjof, conheci Popó, conheci o Sertão. Eu conheci muito gente aí. Cara, uma coisa legal é que vocês resgataram, vocês resgataram, você e seu irmão, o boxe brasileiro só tinha tido uma medalha. É, uma medalha. Em toda história olímpica só tinha tido uma medalha, né? Cara, e esses caras conseguiram depois de não sei quantos anos. Depois de 44 anos, a única medalha do boxe era do Servilho de Oliveira. Exatamente, Servilho de Oliveira. Servilho de Oliveira. E depois de 44 anos, os irmãos Falcão quebraram o tabu. Foi uma coisa assim, que ninguém... E aí na Olimpíada do Rio teve também aquele baiano que ganhou a medalha. Aí em 2016, o baiano foi na mesma Olimpíada que nós, em 2012, mas não conseguiu a medalha. Ele não conseguiu a medalha. Em 2016, ele ficou para 2016 e conseguiu a medalha de ouro dentro de casa. Hoje ele está lutando profissional. Hoje ele está lutando profissional. Acredita aí que é o cara mais próximo a disputar o Instituto Mundial, que ele vai disputar agora, acredito. Dia 17 de agosto, agora acredito que já vai estar disputando o Mundial já. Você já foi nocauteado? Não. Nunca fui nocauteado. Nem um knockdown? Você só parou aquela caidinha? Não, nunca fui nocauteado, né? Mas o que te garante isso? Você tem uma boa esquiva? Eu jogo até chave em uma boa esquiva. Então, na verdade, eu acho que eu tenho um bom punch que eles falam, né? Ele tem uma boa esquiva, né? E consigo ter um bom encaixe de golpe, assim. Eu não sou aquele boxeador brigão que vai lá, briga para... Porque o popó era muito isso, né? O popó era muito isso. E tem um boxeador que caminha para frente, vai que vai, tem a mão pesada, acredita muito na mão e acaba tendo os contra-golpes, né? O popó mesmo, quando perdeu para o Corales, ele começou muito para frente, para frente, Corales botou a mão nele e derrubou ele. E eu sou um boxeador que boxeio para trás, para frente, não sou aquele boxeador que vai só ali, fica só como um fonteiro ali. O Fabio boxeio é muito para trás. Isso é um grande perigo, tá? Isso é um grande perigo.